Santos e Paissandu, remo e volta redonda. Campeonato Brasileiro começando para a dupla repá neste sábado. Emoção pra valer e você confere tudo. As perspectivas, a prospecção da dupla repá no Brasileirão a partir de agora aqui no Nesf Segundo Guerra. O Campeonato Brasileiro está começando para o futebol paraense. Neste sábado, Paissandu e Remo entram em campo. Pela Série B, 4h30 da tarde na Vila Belmiro, tem Santos e Paissandu. O papão do técnico Hélio dos Anjos está pronto para começar esta caminhada, esta saga em busca de um posicionamento equilibrado inicialmente e, se possível, sonhar com algo mais nesta segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E pegar o Santos, que é o melhor time da competição, o mais conceituado, aquele que se imagina na Série A do ano que vem, é, sem dúvida, uma tarefa árdua para a equipe bicolor. O time Alviazul está pronto para o jogo e deve ter a estreia do zagueiro xerife Quintana. O uruguaio deve aparecer no time titular. Cristof e Gabriel Santos devem ser opção no transcorrer da partida. O time entende, respeita, conhece a estrutura, a história e o momento que o Santos está vivendo, mas também vive um momento respeitado e respeitável. Ganhou o Campeonato Paraense, conquistou o seu 50º título estadual, está na final da Copa Verde e, pelo visto, com a vantagem colocada pelo Vila Nova no jogo de ida, pode ser o time goiano o seu adversário. De qualquer maneira, o foco maior é a Série B do Campeonato Brasileiro. E o time está pronto. Possível é o time do Paissandu para este enfrentamento contra o Santos, para jogar com inteligência, respeitando a equipe praiana, sabendo que o time peixeiro é favorito, mas o Paissandu pode beliscar um resultado interessante na sua estreia no Campeonato Brasileiro. O Paissandu vai a campo com Matheus Nogueira, Edilson Wanderson, Quintana e Brian Borges, João Vieira, Leandro Vilela e Robinho, Edinho, Nicolas e Jean Dias, o time bicolor para este jogo. Do lado do Clube do Remo, nessa estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, o Leão recebe o Volta Redonda. Baenão, 17 horas, espera-se com um bom público para a torcida incentivar o time azulino, que mostrou forças, sim, nos quatro confrontos contra o Paissandu e merece a confiança do torcedor do Clube do Remo. O time está preparado, tem novidades, tem jogadores que podem aparecer, como o zagueiro Sheldon, de repente ganhar a titularidade. Cachoeira deve ser um dos atacantes do time. No mais, a equipe vai manter a base dos últimos jogos. E, é claro, o Volta Redonda é um adversário que requer cuidados, mas o Remo, jogando em casa, do lado da sua torcida, merece, sim, o favoritismo para este jogo de estreia. Cuidados tem que ter, respeito tem que ter, mas o Leão Azul precisa ser protagonista no jogo de estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Gustavo Molínigo deve ser Marcelo Rangel, Tales, Ícaro ou Sheldon, quem sabe, Bruno Bispo e Natan. No meio-campo, João Afonso, que deve estrear, além dele, Jaderson e Pavane. Na frente, Guilherme Cachoeira de um lado, do outro lado, Ronald. E como atacante central, Ribamar ou mesmo Silas. É por aí o time azulino para este jogo de estreia. A sorte está lançada para os nossos clubes no Campeonato Brasileiro. Estamos acreditando em Papão e Leão e que eles comecem com o pé direito na competição. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima.